O que é o VIEMA? 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 Muito obrigado por nos acolher Os movidos promoções e eventos E Marcelo Opção agradece a receptividade Ivi Notícias, um abraço Ao lado da dupla Munhoz e Mariano A gente vai falar um pouquinho com eles aqui Eles que estão acompanhando E vão fazer o grande show Ao lado dele Munhoz Hoje aqui em VIEMA Queria que você falasse rapidinho aí pra nós Essa emoção de estar aqui No município de VIEMA Só tenho a agradecer Pedir brigadão A presença de todo mundo Que veio aqui hoje Nessa festa maravilhosa Curtir o Munhoz e Mariano Pessoal de VIEMA Brigadão de coração Esse show vai ser pra todos vocês aqui hoje Tá certo? Falar agora com ele Mariano Mariano que vai falar pra nós aí Em VIEMA Jogou até bola Aí eu quero ver Jogou bola Como que ficou o jogo? Rapaz Curizada do Munhoz e Mariano É tudo perna de pau Mas ainda ficou empatado Ficou 4x4 Curizada é boa de bola Mas deu trabalho também Não ficamos pra trás não Agora Perna de pau lá no campo Mas aqui dentro do clube O bicho vai pegar Isso Aí é diferente Agora aqui é com a gente Vamos primeiro agradecer Essa galera maravilhosa que veio E a gente vai botar pra quebrar E se Deus quiser O show vai ser uma maravilha Eu conversei com o Magrelo Ele que é o organizador da festa E do evento Munhoz e Mariano Vai fazer aí o Violada Bruta Não só aqui em VIEMA Mas também na Viraí E toda a região O que você acha aí? Você vem acompanhando aí Do Grupo Os Movinhos Esse Violada Bruta O que você acha aí da região Esse sertanejo Que vem pegando todo mundo? A gente fica muito feliz De eles confiarem no nosso trabalho E sempre tá convidando Munhoz e Mariano Pra fazer essa violada A gente só tem a agradecer eles E parabenizar Pro evento Marcelo também Que são ótimos organizadores A festa deles sempre muito boa Sempre tudo muito bem organizado Segurança Tudinho A gente só tem a agradecer E parabenizar os meninos Tá certo Obrigado Obrigado Deixa aí as suas declarações E a toda a população E a toda a população Que vem acompanhar aí vocês Gente Obrigado de coração O carinho que vocês têm Com o Munhoz e Mariano Obrigado de coração A gente só tem a agradecer vocês Beijo Pra ele se despedir também Munhoz Deixa aberto aí os microfones Pra você Deixar aí seu abraço E seu esclarecimento final aí A todos que estão ouvindo Beijão no coração De todo mundo da EV Notícias Brigadão E curte o show hoje De Munhoz e Mariano Valeu E curte o show hoje E ainda já o wilinho E a toda a população Segurança тudinho E a toda a régua E a toda a população De vapor E o com nu o under Tudinho E a mairitos E o beloz E o beloz E o beloz E a toda a população Cont受ada Eu já Por quem A gente No Asso Que Amém. Amém. Amém.